Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube e às nossas plataformas de áudio. Você está conectado na TV Medicina e Saúde, o maior portal de vídeos do país. O Diabetes Méritos é responsável por 2,5 entre 10 internações por Covid-19. Porém, quando consideradas as mortes por Covid entre os pacientes internados, 4 entre 10 têm diabetes. É o que apontam pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, que analisaram a associação entre o diabetes méritos e o óbito hospitalar por Covid-19. O estudo foi publicado na edição do dia 30 de maio deste ano, da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde. Para analisar o impacto dessa informação, eu recebo aqui no estúdio um médico endocrinologista, Dr. Lucas Kuechner de Andrade, do Centro Médico Gastroclínica. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado, Soraya. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite para falar um pouquinho sobre essa especialidade que é a endocrinologia. Legal. Dr. Lucas, considerando esse estudo que a gente acabou de falar, o diabetes aumenta em 15% as taxas de óbitos em pessoas internadas por Covid-19. Por que isso acontece? E qual o principal fator ou fatores atribuídos às complicações da Covid em diabéticos? Basicamente, o diabetes é uma doença sistêmica inflamatória. E, ao mesmo tempo, a Covid também é. Então, nós temos aí que é uma doença que vai provocar lesão em órgãos e sistemas do nosso organismo, sendo que os principais são cérebro, coração, rins e vasos sanguíneos em geral. O que acontece é que, quando uma pessoa que já tem diabetes e já tem os órgãos fragilizados, adoecidos, contrai Covid, a Covid tem uma facilidade maior de provocar lesões mais agudas, mais intensas, mais agressivas nessa pessoa. E isso faz com que acabe desenvolvendo formas mais graves da doença. Então, pode acabar desenvolvendo um quadro de insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, alterações neurológicas, e tudo isso leva a uma maior chance de internação, intubação e até morte. Um dado curioso é que é uma via de mão dupla essa relação entre Covid e diabetes. Não é só diabetes que aumenta o risco, as formas graves de Covid. Você tem a Covid provocando piora dos quadros de diabetes. Então, a gente tem percebido muito, desde o início da pandemia, que algumas pessoas que não tinham diabetes, mas já tinham uma predisposição, então já tinha uma obesidade, uma história familiar positiva, um sedentarismo, contraíram Covid e desenvolveram diabetes. Ou mesmo pessoas que já eram diabéticas, que contraíram Covid e tiveram uma piora significativa do controle glicêmico. E isso faz com que elas acabem precisando de doses maiores das medicações, doses maiores de insulina, e muitas vezes de forma irreversível. Ela acaba atingindo um patamar novo no tratamento da diabetes dela. Então, acaba sendo uma via de mão dupla essa relação entre essas duas doenças. Certo. Doutor, esse estudo, ele refere-se ao primeiro ano da pandemia, quando não havia vacinas. Hoje, esse risco diminuiu? A vacinação contra a Covid, ela trouxe duas mudanças muito significativas no contexto da doença. Primeira coisa, a gente teve uma diminuição da transmissão da doença, então você tem um número menor de casos. Mas, além disso, mesmo entre as pessoas vacinadas que contraem a doença pelo coronavírus, a gente tem uma redução do número de casos graves. Isso aconteceu na população geral, incluindo aí as pessoas diabéticas. Então, o que acontece, o que a gente tem de resultado, no fim das contas, é que devido a esse mecanismo de proteção global que a gente tem, as sociedades médicas todas, incluindo as sociedades brasileiras, americana, europeia, de endocrinologia, recomendam fortemente que as pessoas diabéticas procurem vacinação e mantenham as suas doses de reforço atualizadas sempre para ter o máximo de proteção possível. Tá certo. Vamos relembrar aqui para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente, quais são os tipos de diabetes que existem e qual que é o mais prevalente, doutor? Perfeito. Então, essa é uma pergunta excelente porque, assim, quando a gente fala de diabetes, a impressão que dá é que é uma doença só. E, na verdade, diabetes é um grupo de doenças que tem como característica principal o excesso de glicose no sangue. E aí, para a forma mais didática, para a gente poder conversar, estudar melhor o diabetes, a gente classifica em quatro tipos principais. O mais prevalente, o mais comum de todos, disparadamente, é o diabetes tipo 2. Corresponde a 90%, 95% dos casos. E é aquele diabetes que acontece principalmente em pessoas acima dos 40, 45 anos, que tem algum fator de risco, como eu mencionei antes, uma obesidade, um quadro de história familiar, um sedentarismo. Então, geralmente, esses casos a gente trata com medicações que não são insulina desde o início, mas depois de alguns anos é comum precisar de insulina também. O segundo tipo de diabetes que a gente vê mais frequentemente, mas que não é tão frequente, é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele corresponde a 5% a 8% dos casos de diabetes e é aquele diabetes mais comum em crianças e adolescentes, causado por uma doença autoimune. São anticorpos produzidos pelo próprio corpo dessa criança e desse adolescente que atacam as partes do pâncreas que produzem insulina e aí para de produzir insulina. Então, essas crianças e adolescentes acabam precisando tratar com insulina desde o início já do diagnóstico. O terceiro tipo de diabetes que a gente tem é o diabetes gestacional, e aí como o próprio nome diz, é aquela doença que se desenvolve do segundo para o terceiro trimestre da gestação. E o quarto tipo, na verdade, são os outros tipos, são formas mais raras de diabetes que a gente engloba tudo num conjunto só porque são muito pouco frequentes. Então, tem o diabetes genético, diabetes induzido por corticoide, diabetes induzido por quimioterapia, por doenças do pâncreas, cirurgia do pâncreas. Então, é um grupo mais heterogêneo que seria o restante das causas de diabetes que não se enquadram naqueles primeiros três tipos. E como é que a pessoa sabe que tem diabetes? Tem sinal, dá sintoma? Como é que é isso, doutor? Perfeito. O grande problema é que muitas pessoas não sabem. O grande problema do diabetes é ser uma doença silenciosa, assintomática. Então, a imensa maioria dos casos acabam sendo descobertos através do rastreio. A gente não consegue ter uma noção exata de quando a pessoa está desenvolvendo diabetes até que surjam as complicações, até que a pessoa desenvolva complicações relacionadas à doença. De qualquer maneira, quando a gente tem uma pessoa diabética que tem níveis muito altos de glicemia, constantes, então tem uma glicemia, glicemia é aquela glicose, o açúcar do sangue. Quando ela tem uma glicemia muito alta, acima de 250, 300, ela pode sim desenvolver alguns sintomas mais característicos. Os principais são uma perda de peso muito rápida, um aumento da sede e um aumento da frequência urinária, inclusive de madrugada. Então, os pacientes vêm no consultório e falam olha, eu estou acordando 4, 5, 6 vezes de madrugada para ir no banheiro. Então, são sinais que chamam a nossa atenção. Agora, isso não é comum e realmente é uma doença muito silenciosa. Bom, você comentou agora há pouco o tratamento indicado para alguns tipos de diabetes, né? Mas como que é feito o diagnóstico, doutor? Isso é importante a gente entender, primeiro, em quem a gente vai procurar esse diagnóstico. Como é uma doença silenciosa e não tem como a gente saber quem tem e quem não tem, até a gente fazer uma investigação, a gente tem que ter critérios para saber em quem procurar. Então, basicamente, a gente procura naquelas pessoas que têm de 40 a 45 anos de idade ou mais e, além disso, que tenham fatores de risco associados. Como eu comentei antes, obesidade, história familiar positiva, um sedentarismo, má qualidade da alimentação, outras doenças que estão associadas à obesidade, diabetes como hipertensão, síndrome de ovários policísticos nas mulheres. Então, nesse conjunto de doenças, uma pessoa acima de 40 a 45 anos de idade, a gente faz a investigação. Quais exames a gente usa para investigar? De início, a gente solicita glicose em jejum e a hemoglobina glicada. Se a gente tiver alguma alteração desses exames que deixe a gente em dúvida quanto ao diagnóstico, a gente pode partir para um exame mais específico, chamado teste oral de tolerância à glicose. E cada um desses exames tem um valor específico de referência para dizer se está normal ou se pode enquadrar como um pré-diabetes ou um diabetes, que é o que vai guiar o nosso tratamento. Certo. Doutor, e quais são as complicações associadas ao diabetes? As complicações são o principal motivo da gente fazer o tratamento do diabetes. Quando a gente está com um paciente diabético na nossa frente, a gente não quer simplesmente baixar a glicose por baixar a glicose. O motivo para a gente querer baixar essa glicose e controlar essa glicemia é a gente diminuir as complicações. Então, quais são elas? A gente tem duas complicações que são mais graves, potencialmente fatais, que são infarto do miocárdio ou vulgo infarto do coração e o tal do derrame, que é o AVC ou AVE, então que é como se fosse um infarto no cérebro. Essas são as complicações mais graves, potencialmente fatais e que a gente quer evitar a todo custo, obviamente. Aí nós temos adicionalmente mais outras três complicações muito importantes que não são necessariamente fatais, mas que tiram muito a qualidade de vida dos pacientes. Primeira delas, a cegueira, sendo que o diabetes é uma das principais causas de cegueira no mundo, em pessoas adultas. Segunda alteração, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise. O diabetes é a principal causa no mundo de hemodiálise. E a terceira alteração são, na verdade, alterações vasculares, circulatórias e neurológicas, principalmente das extremidades, então pés, pernas, mãos, e que levam a alterações de sensibilidade, mas principalmente risco de amputação. Então a gente vê que são complicações todas que, quando não matam, trazem uma piora muito significativa da qualidade de vida e a gente acaba buscando tratamento por conta disso. Tá. Tem cura de diabetes? Ou a pessoa vai ter que conviver com isso para o resto da vida, doutor? E aí você falou, eu fiquei pensando aqui, quanta coisa pode ser evitada, fazendo um controle, acompanhando a importância do check-up, a importância de ir ao médico, de investigar, mesmo que você não sinta nada, principalmente nessa faixa etária que o doutor Lucas comentou, porque é muito sofrimento passar por essas doenças, né doutor? Muito sofrimento. Infelizmente, a gente acaba vendo na nossa rotina do dia a dia, de consultório, muitos pacientes que acabaram descobrindo o diabetes tardiamente, ou então que acabaram negligenciando um pouquinho o cuidado que deveriam ter com o diabetes e permitiram que o diabetes fosse fazendo as lesões que ele gosta de fazer, que são essas complicações que eu mencionei agora. E muitas vezes acabam chegando pra gente no momento em que já é tarde, no momento em que a gente não consegue mais evitar as complicações. Mesmo nesse momento, é importante tratar porque a gente consegue evitar a piora, mas infelizmente acaba sendo um momento mais tardio. Sobre a questão de ter cura ou não, falando aí do diabetes tipo 2, que é o mais prevalente disparadamente na população. Não existe cura. O diabetes é uma doença crônica. O que significa uma doença crônica? É uma doença que tem duração prolongada, indefinida e que a gente não cura, a gente apenas controla. Agora, a gente consegue atingir patamares de controle que fazem com que a pessoa viva uma vida normal, sem complicações adicionais. Mas isso é muito dependente da adesão do paciente ao tratamento e também de estar cercado de uma equipe boa que consiga auxiliar e prestar um atendimento adequado. Perfeito. Olha, eu acho que todo mundo tem um parente, um familiar, um amigo que tenha problema de diabetes, que sofra com essa doença. Então, as dicas de hoje vêm de encontro a essa necessidade que a gente tem de informar o maior número possível de pessoas. Aqui a gente fala muito em prevenção e isso é prevenção. Começa pela informação. Aí você pode mostrar esse vídeo para alguém da sua família, para um amigo. Vai lá, manda o link, cutuca um pouquinho porque vale a pena. Se você gostou desse conteúdo, dessas informações, o Dr. Lucas está no Instagram. Você pode falar com ele e pode ter mais informações também acessando no Instagram arroba lucas.endocrino ou então arroba gastrocascavel. E o telefone WhatsApp para mais informações é o 4521017700. Dr. Lucas, nosso tempo acabou aqui. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana ter você aqui conosco e volte outras vezes. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço. A gente vai ficando por aqui. Você tem mais informações e conteúdos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar no nosso canal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!